Meu amor, não me deixa ir Por favor, pode parar a mim Minha vida sem você não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer se não tiver de volta o seu amor Meu coração te lembra do meu bem Que se morre de paixão Mas eu tenho ninguém Se tá com você Fica perto de você E eu sonho de ser feliz Viva na sua casa, você vai cantar Viva na sua casa Viva na sua casa